Olá galerinha, aqui é a Rei e eu vim fazer um vídeo super divertido para vocês. E como vocês estão gostando muito dos nossos vídeos de piscina, hoje nós viemos aqui com a Bruna. Ela quer falar de mim? Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu esqueci de falar que a Bruna está aqui do meu lado, gente. Hoje eu vou fazer a minha presença aqui. É que está muito parecida comigo, eu confundi. Gente, para quem não conhece, a Bruna é minha melhor amiga e está participando da maioria dos vídeos aqui do Família comigo, né? Estou adorando isso. E nós viemos fazer um vídeo de piscina porque está muito quente hoje. Só que não é um vídeo de piscina normal, nós estamos de roupa. Ai, meu Deus. Mais uma vez. Por que a gente não grava assim, só na piscina, goiando, passeando, tomando suco? Hoje nós vamos estragar as nossas roupas novamente. Uma de nós. Ai, não, da última vez. A perdedora. Quem viu o último? No último eu ganhei de 3 a 0, gente. Eu saí linda, intacta. Olha, foi maravilhoso. Para quem ainda não viu, apesar do spoiler da Bruna, eu vou deixar aqui em cima para vocês que foi o cabo de guerra na piscina. Vale a pena ver, gente. Vale a pena ver. Vale a pena ver, está lindo. E hoje nós viemos fazer a dedanha ou a dedonha, como vocês falam? Como que vocês falam aí? Como você fala? Eu acho que cada lugar, eu já falei de todas as maneiras. Eu falo a dedanha. A dedonha. A dedonha? A dedonha? Bom, a gente queria falar aí nos comentários. E vai acontecer da seguinte forma. A gente vai dando passos para trás, quem for errando, e cai na piscina quem erra mais. Mas olha só, não vale errar de propósito só porque quer tomar um banho de piscina. Mas eu vou querer tomar um banho de piscina vestida e estragar minha bela roupa. Mas a gente não quer estragar a roupa. A Bruna está até de brinco, está toda chique. Uma blusa tão bonita. Estou estilosa. Então, escrevam aí nos comentários para quem vocês estão torcendo. Hashtag time rei. Time Bruna! E aí, vamos começar logo esse vídeo? Vamos, vamos, vamos. Mas antes de começar esse vídeo, deixe sempre muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos. E se inscreva também no meu canal com o Rui, Mundo da Rê e do Rui. A gente sempre posta vários vídeos divertidos. Eu vou deixar aqui em cima. Corre lá depois desse vídeo. Então, acompanhe o vídeo. Renata, então vamos começar? Minha mãe está aqui de juízo e vai ajudar a gente, gente. E de que vai ser a dedanha, a dedonha? De animais. De animais. Ai, que tenso. Vale inseto? Vale. Vale? Vale. Mas aí, como é que é? Você fala um, eu falo um. Aí, quem fala por último, dá um passo para trás? É. Quem perdeu. Quem perdeu. Quando demorar cinco segundos. Sortei a letra. Aí, ela fala uma. Quem fala primeiro, falou primeiro. Aí, a outra vai e fala outro. Aí, a outra fala outra. Deixa eles botar aquela letra. E aí... Quando der cinco segundos sem falar, já tem que dar o passo para trás. Vamos fazer assim? Fechado. E vamos fazer para ruim para ver quem começa a falar. Mas, tá. Ímpar. Ai, ai. Sempre perco na faroa ou ímpar. Agora, vamos fazer uma dica da hora que eu não falei. A dedanha com... É. Mas aí, para quem tirou a faroaia? Para quem vai começar primeiro, falando bicho. Ah, você que era quem falava primeiro. Aí, primeiro você, depois eu. Ah, eu entendi. A dedanha. A, B, C, D. É, caramba. A, B, C, D. Eu posso falar. É, tem que ser. Esquilo. Elefante. Ai, eu não sei. Um, dois, três, quatro, cinco. A, B, C, D, Ema. Ui, é água. É água. É água, é água. Ai, a Bruna é de mim que já... E, gente, eu acho que a Bruna não é boa nesse vídeo. Calma, tá só no começo. É difícil. Vamos pegar no trancor. É difícil. É difícil. Bom, eu dei meu passo para trás. Isso, eu dei meu passo para trás e eu estou aqui na linha que a gente começou. Agora eu começo. Fala. A dedanha. De novo, ué. Eu não estou a dívida de mancha. A dedanha. É, F, G, H, I. E ela é com um H, né? H. Vem cá, se começar com você e você não fala nenhum, você já perde? É, né? Ou ela tem que falar para ganhar? Não, tem que falar. Tá. Cinco. Três negócio começou com... Quatro. Quem sabe primeiro, quatro. Três. Não, você não fica contando, não. Mas é porque ela é lógica. Mas senão ela vai poder ficar... Eu que começo. Ela começou o primeiro, eu começo o segundo. Ela começa o terceiro e assim vai. É, não sei se não. É porque já passou mais de cinco segundos, entendeu? Quem sabe o primeiro animal, cara? É, cinco, quatro, três, dois, um. Uhul! Você sabia o... Tanto igual? Não, mas era talvez. Você sabia? Eu não tenho uma história de brincadeira desse jeito. Você sai a letra, quem souber o primeiro fala. Não, a gente é parouímpa, irmã. É parouímpa. A gente já falou isso no início. Então eu perdi um aqui. Impala. Impala não é bicho, é um cara. Claro que é um pacote. É, é. Impala é por causa de ser um bicho. Pessoal, escrevam aí nos comentários se impala é bicho. E se tem algum outro bicho com I. Com I. Eu não consegui pensar em nenhum. É que bicho impala? É, parece uma... Comenda pra... Pantera. Parece uma pantera. Eu vou pesquisar essa coisa, hein? Eu também, eu não conheço. Pode vir, pode vir, pode vir. Peraí, tem que ser um pacinho só. É só ficar aqui do meu ladinho. Tudo igual, já é. Tudo igual. E agora a Bruna começa a ver não. Agora se eu começo, se eu não tiver nenhuma, aí eu perco. É, tá, vamos lá. Adedanha. É. A, B, C, P, R. F, G, H, I, J, K, L, M. A, M é muito fácil. Macaco. Mosco. Morcedo. Marimbom. Mula. Moriçoca. Fui. Ai, meu Deus, não tem mais. Hoje assim. Nenhum. Essas duas, porque as vezes ela fala assim, mãe, já é. Ai, meu Deus, eu não consigo. Não consigo pensar. Não consigo pensar. 4, 3, 2, 1. Ai, você que duro esse jogo, socorro. Mico. Mico. Mico serve. É diferente de macaco. Só que eu falo mosquita. Falando mosca. Não, a gente não falou mosquita. Não, eu falei marimbondo. Ah, é. Ai, meu Deus. Um passo pra trás. Um passo pra trás. Ai, gente, eu tô rindo muito tempo. A piscina se aproxima. Aliás, ó, vamos falar mais alto, porque como tá longe a câmera, pra galera ouvir. Tá. Dragão não vale, né? Dragão não existe. Ah, dragão não existe. Dinossauro também não. Instinto. Não, mas pode. Pode? Mas já foi um bicho, é. Dinossauro. Dinossauro. Olha, minha mãe contra mim, gente. Não, gente, não é contra você. A favor do dragão. É. É. A boca não, gente. Dromedalho. 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 Mentira. Dromedalho você quer. Cinco. Peraí. Quatro. Três. Diz. Tinha outro? Pode vir. Pode vir. Eu não consegui pensar em nada, mas eu não consegui pensar em nada. Eu já junto com você. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, eu errei uma. Ela tava junto com... Duas? Sim, mas ela tinha errado uma primeira. Mas já é. Duas, duas. Não, ela errou duas, eu errei duas. É. E agora a Bruna começa. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Adedonha. É. F, G, H, I, J. Já falei. Jibói. Jibói é com G. Não, mãe. Você fala besteira. Jibói é com J. Ensinando errado. É. Jacaré. Jumento. Ai, meu Deus. Eu sou muito ruim desse jogo. Cinco. Quatro. É muita pressão. Não. 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 A jamanta. Jamanta. Eu não funciono sobre pressão. Quando você começa a contar na minha cabeça, sai tudo na minha cabeça. Ai, gente. Um passinho pra trás, um passinho pra trás. Eu tô tão perto. Tem mais um passo antes de cair, não é isso? Tem mais um passo antes de cair. É. Um passo eu vou ficar bem na beirinha. Quem começou agora? Eu. Então eu começo. Vamos lá. Adedanha. A. A. Anta. Águia. Avestuí. Azze. Abelha. Antílope. Antílope é? É. Cinco. Quatro. Três. Dois. Eu falei o primeiro, eu falei a águia, agora a ave, a ave não dá, entendeu? Eu falei, eu acho que falei gente, tá gravado, quer ir lá ver, vamos dar um corte pra gente ver se a Bruna falou a águia? Vamos conferir. Pessoal, a gente foi conferir e como eu já sabia, eu já tinha falado... A Juíza não tá ajudando nada, que ela nem foi. Ela falou jiboy com G, ela falou que a Bruna tinha dito águia já, que não tinha dito águia. Tá difícil, mas vamos lá. Vem, 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 mas a Juíza tem que ser a favor da verdade. A Juíza não falou boa não? Já passou, já passou né, a gente parou. Já colocou bem de 5 a 1, aí você falou águia. Cada uma tem mais um passo antes de começar. É, é, errou. Tá errado isso aí, hein? Tá muito, eu não acho que eu tô indo bem. É que eu tirei letras difíceis. Você começa agora ou sou eu? Sou eu agora. É, você começou com águia. É, é. Não, eu falei águia seguindo. Você falou antílope, eu falei águia. Você começou, agora eu sou eu que começa. O meu não foi antílope, eu falei algum com águia. É, vai lá. A dedoinha. É, F, G, H, I, J, K, L. L, eu começo? É. Lagarto. Leão. Lompra. Leopardo. Lagartixa. Lebre. Cinco. Ele conta devagar. Vá. Três. Dois. Lão. 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 Era lão que eu queria falar. Ah, não. É o lão. Lão. Quase saiu. Quase saiu, meu. Quase. Lão. 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 Gostei mais, eu estou perdida. Mais um passo. A Lúcia dar mais um erro. Já era e a Bruna. Eu estou quase. Eu vou ganhar. Ganhá. Alá. Calma, calma. Olha só. Eu venho e depois a reveion. Eu venho e depois a reveion. Agora eu estou na tua vez e irei perder. Vamos lá, então é o começo, é isso? É, a dedanha, já foi esse? Já, a dedanha, a BCC já foi, não? Não, então cavalo, caranguejo, camelo, caramujo, coelho, caranguejo, já foi. Ih, peraí, eu tinha outra na cabeça aqui. Cabrito, cabrito, cabrito. E um, dois, três, coelho, já foi. Quatro, cinco, aaaah, o Bruna. Ai meu Deus, é só videogame, não. É tão simples, cobra. Cobra? Eu não fui pensando nos difíciles. Cabra. Ai gente, o momento chegou Ai meu Deus Você quer me jogar? Não, Bruna, que ainda está raso Não pode, não pode mais falar Mais falar ainda Mais uma facinha Aê Um, dois, três Ah O chinelo, pera ai Eu vou pegar aqui para mostrar, gente Pera ai, vocês precisam ver isso Deixa eu pegar aqui o telefone A Bruna caiu Voou o chinelo dela para o alto Arrasteira Gente Até que enfim, Renata É, que bom, né Nunca ganho os desafios Gente, nunca ganho os desafios Está bom ai? Não foi tão ruim não É, uma roupa tão bonita Eu ganhei Quem colocou a hashtag TimiRê Hoje não foi um bom dia para a Timi Bruna Mas, fazer o que? Eu vou colocar aqui no tripé Para a gente se despedir Tá bom Pessoal, nós já voltamos aqui E eu ganhei Nota-se que eu não ganhei Eu acho que esse zíper dourado Vai virar prata agora Ele vai enferrujar Nossa, a qualquer momento É Bolas Todo meu glamour Cadê? Dá um quinto molhado Mas valeu a pena Eu adorei Ah, eu também gostei Eu perdi, mas eu me diverti Está valendo Eu acho que foi legal O importante é isso, né? O importante é competir É, foi divertido E pessoal, escrevam aí nos comentários Os bichos que a gente não lembrou Com letra C Com letra A Letra I Letra I é impossível Impossível Tem um impala da minha mãe Que eu não sei se é verdade isso, né? Impala Era impala? É um esmalte? É, é verdade Isso é uma coisa Eu confundi o opala com o impala Com o impala? Agora que eu me neguei É, eu falei que era um carro Ai, gente Está difícil Está difícil Está difícil Mas está divertido É Então escreva aí nos comentários E pessoal Deixe sempre Muito like Quem ainda não se inscreveu no canal Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para ficar por dentro de todos os vídeos novos E se inscreva também no meu canal com o Rui Mundo da Rei e do Rui A gente sempre posta vários vídeos divertidos lá Então Nos vemos no próximo vídeo